E a Lumicarb, você só não tem de verdade o mármore na sua casa? Se você tem restrição, não gosta, enjoou, o que é muito difícil. Porque aqui na Lumicarb tem preço, qualidade, atendimento, é fábrica. É tudo direto ao consumidor. Como é loja de fábrica, você faz o pacote que você quiser. E aqui nós estamos desmistificando o preço do mármore. É verdade. Porque todo mundo acha que o mármore é caro. Vem pra cá que vai ver. Por exemplo, essa mesa com metal, com ferro, bárbara, esmeralda. Você vai pagar 7 parcelas de R$ 130, o tampo de vidro e a base da mesa. Cadeira, escolher, põe no pacote que você quiser. Tá certo. Olha, esse é pra uma sala imponente, grande, tem pra ambientes menores. Você que casou agora, olha só que bem. Casalzinho novo, tampo de um por um, tá? Pode escolher com 4 cadeiras, o estofário também escolher. Vai pagar só 7 parcelas de R$ 99,00. 7 parcelas de R$ 99,00. Quer alguma coisa a mais por 7 parcelinhas de R$ 99,00? Tem mais. Olha só. Contra essa instante bárbara. Você tá vendo ela com tampo de vidro, também pode escolher com tampo de mármore. Ela vai custar 7 de R$ 99,00 também. Com o porta-CD vai ter um pequeno acréscimo. Olha como vale a pena. Um precinho bem pequenininho pra você, pra não dizer que você veio na Numicarb e não levou uma peça. Esse é uma coluna, um porta-CD. Esse é uma coluna com porta-CD que você vai pagar só 7 parcelas de R$ 36,00. Olha esse preço. Para com isso. Eu tô falando pra você. Falei pra você que aqui só não tem quem não quer. Eu que falei pra você. Você que falou pra mim? Foi eu que falei pra você. Vale a pena realmente. Venha visitar a loja porque é nota 10. Vamos dar o último preço? Vamos, vamos dar o último preço. Que é uma mesa bárbara. Maravilhosa. Você é um artesanato. Você vai encontrar o trabalho de vidro com o mármore travertino. Olha como fica bárbaro. Lindo mesmo. Essa mesa com o tampo de vidro pisotado, você vai pagar 7 parcelas de R$ 130,00, gente. Nota 10. A Numicarb não fecha nunca. Sempre uma loja pra você. Essa aqui é Teodoro Sampaio. 1.381 esquina com a Cônigo Eugênio Leite. O telefone 883-1887. Nós temos lá na saúde. Temos em São Bernardo, lá na Jurubatuba. Lá sente de Interlar e Interlagos. Telefone pra loja mais próxima. 2-7-6-7-6-5-5. A Numicarb é um sonho de loja. Vem aqui e leva o teu. Vem. Vem aqui e leva o teu.